Gente, vocês sabiam que existe uma lista com cidades brasileiras que nenhum gringo não pode ler ou pronunciar? Desafio aceito! Nossa, se os brasileiros podem falar nomes de todas essas cidades, eu acho que todos os brasileiros já poderiam trabalhar e no TV e na rádio como alto-falante. Olá, meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. Sim, meus amigos mandaram para mim essa lista, então você está pronto para rir pra caramba? Eu adoro trava-línguas e eu acho que muitas cidades no Brasil para mim, como para a russa, é realmente trava-línguas. Mas como eu decidi fazer isso, vamos fazer. Não sei quantas cidades tem e essa lista para mim aqui pela primeira vez. Vamos! Itaporoca. 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 Ita-po-ro-ro-ro-ca. Ita-po-ro-ro-ro-ca. Ou Ita-po-ro-ro-ca. Bahia, gente. Quase, quase eu fiz. Foi não tão complicada. Zé da merda. Zé da melo. O que dizem os médicos? Próxima. Itacoatiá. Itacoatiára. Itacoatiá. Itacoatiára. Nossa senhora. Rio de Janeiro. Imagina as pessoas que moram lá toda a vida dele. E eles podem falar isso. Desde eles são as crianças. As crianças podem falar isso. Klein. Klein. Que nem da... Salis. Klein. Clarice. Não, Klein. 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 Próxima. Itacoatiára. 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 Cúia. Sei. Tuba. Itacoatiára. Itacoatiára. Itacoatiárara. 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 Parece como rap um pouquinho. Itacoatiárara. Itacoa, Quesetuba, São Paulo, Estado. Gente, meus grandes beijos. No final desse vídeo você vai tentar pronunciar os nomes das cidades russas complicadas. É a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Jacques Pellini. Próxima. Itapoca. Itapipoca. Itapipoca? Sério? Pipoca? Itapipoca? Pode ser Itapipoca? Será? Não faço nenhuma ideia. Eu não tenho certeza, porque eu não quero ofender ninguém. Gente, eu realmente só tento ler os nomes das cidades brasileiras, que é muito exóticas pra mim. Então, parece que a gente tem Itapipoca na Ceará. Próxima. Caraguatatuba. Ah, eu já ouvi sobre essa cidade, eu acho. Caraguatatuba. Eu acho que para os russos isso é realmente trava-língua complicada. Caraguatatuba. Eu fiz? Eu fiz. Próxima. Parananema. Paranapé. Paranapanema. Paranapanema. Fiz. São Paulo, Estado também. Estão entregando os apartamentos novos sem intermebiar... Ixi, desculpa. Próxima. Uruxaba. Que que é cidade isso? Desculpa, gente, quem mora nessa cidade. Bahia. Cumuruxa-tiba. Cumu... Isso, todas essas letras eu preciso ler como U? Cumu. Cumuru. Cumuruxa. 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 Cumuruxa-tiba. Cumuruxa-tiba, provavelmente. Nossa, o que que eu lendo isso é errado, gente? Desculpa. Elas precisam saber, eu saber, que até um sanduíche pode ter um valor no... Adequado. Próxima. Um, dois, três. Aracaciba. Arasari-guama. Arasari-guama. Sim, Arasari-guama. Eu fui muito, muito, muito perto. Arasari-gu... Não, Arasari-guama. 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 São Paulo, Estado, gente. Grandes abraços para Arasari-guama. Sim. Muita desculpa. Eu estou só na meia da lista, gente. Vamos lá. Jujokadejirikuarara. Ah, jiricuacuara. Eu nunca sei quantos coa, 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 coa eu preciso fazer nessa palavra. Mas eu pensava que o nome da cidade só jiricuacuara. Mas parece que não. Jijo. Jijoca. 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 Parece como nome da bebida. Jijoca. Para os dias quentes. Jijoca de jiricuacuara. Sim, senhora. Eu estou com grandes sonhos para pôr do sol na jiricuacuara, gente. Interessante. Eu tenho alguns seguidores no jiricuacuara? Vamos para a próxima cidade. Araraca. Araca. Ará. Ará. Sssss. Hã. Arará. Cuara. Arará. Cuara. Parece que é cidade cheia de papagaios araras. Arará. Cuara. Arará. Cuara. Arará. Cuara. Jiricuacuara. Arará. Cuara. Pode ser cuara. Significa alguma coisa nas línguas dos indígenas? Estado São Paulo. Abraços para Araracuara. Eu já sinto aqui um pouco dor. Não sei porquê. Vamos para a próxima. Pindamonengaba. Minha cidade amiga perto. Pindamonengaba. Pode ser minha pronúncia dessa cidade. Não é certa. Mas eu sempre falo Pindamonengaba. Pindamonengaba. Alguma coisa assim. Eu já passei essa cidade uma vez. Nesse vídeo eu falava sobre isso. E a gente está pronto para a próxima cidade que chama Itami. Itanyamin. Itanyamin. Como o prato no cardápio no restaurante japonês. Sim. Nomes das sushis. Itanyayem. 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 Nossa senhora. Itanyayem. Sério. Existe cidade com nome assim. Itanyayem. Itanyayem. São Paulo. Gente. Todas da Itanyayem. Itanyayem. Desculpa. Realmente muito complicada para uma russa. Mais duas cidades. E próxima. Takuarina. Takuaritinga. Eu sou da Rituaritentauritinga, gente. Takuaritinga. Pode ser. Não sei porquê, mas também parece como o nome de bebida refrigerante. Sério. Alguém precisa inventar bebida takuaritinga. Guaraná. Takuaritinga. Estado de São Paulo também. Parece que o Estado de São Paulo é cheio de cidades com os nomes ótimos. Não. Os nomes, na verdade, é normais. Eu sou eu. Não posso pronunciar. E mais uma cidade. Carapiga. Carapicuaba. Carapicu... Carapicuiba. 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 Depois de todos os meus micos com os nomes dessas cidades, eu preciso visitar todas as cidades dessa lista. Ah, como eu prometi. Aqui, aqui. Agora é sua hora. Fala comigo. Fala comigo cidades russas. Vamos pegar alguma coisa muito simples. Oh, aqui, por exemplo, tem uma cidade pequenininha, mas com nome muito interessante. Vercie Nova Kutlumbietjeva. Assim, o meu lugar existe absolutamente sério. Vercie Nova Kutlumbietjeva. Você pode pronunciar? Pode pronunciar? Vercie Nova Kutlumbietjeva. Vercie Nova Kutlumbietjeva. Nossa, por que o nome é tão grande? Mas os nomes das cidades são realmente complicados, são na nossa região mais frio do país, chama Yakutia. E como isso é Ásia e eles têm outra língua, os nomes das cidades deles são incríveis também. Por exemplo, Eu quase pronta para perder essa parte do meu rosto. E ele mag. Ele mag. Ele mag, caramba. Pois o próximo vídeo vai ser como realmente travas línguas brasileiras, porque eu gosto disso. Agora, inscreve-se no meu canal para não perder vídeos ótimos. Deixa like e a gente vai ver no próximo vídeo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.